E aí pessoal, como é que estão as coisas por aí? Ó, hoje eu vou atualizar você aqui de uma coisa, hein? Gira a vinheta! Ó pessoal, ó quem tá aí no centro da sua câmera, ó Palominha, gente, goiabeirinha, palominha, ó Ó o zoinho, tá vendo? Essa goiabeirinha aqui, gente Eu não sei se você ainda Eu não sei se você já assistiu lá No início lá, né? Mas essa goiabeirinha aqui Ela vai ser o termômetro, né? Ela vai ser o termômetro do nosso pomar aqui No Energia das Plantas, tá? Ó o zoinho Ó como ela tá desenvolvendo legal Ela fez um mês agora, né? Hoje é dia 5 de fevereiro Lá dia 5 de... Dia 5 de janeiro, né? Que a gente plantou ela, ó Ó, ó como tá, ó As folhinhas, o zoinho Ó, esse caulezinho aqui com essas duas folhas e esse oinho, ó Você vê pela coloração aqui, ó Que é novo, né? Ou seja, olha o tanto que ela já cresceu aí, ó Mais de 10 centímetros, né? O zoinho, ó, e vai continuar crescendo, ó Deixa eu afastar pra vocês verem, ó Ela é o termômetro, né? De tudo que a gente faz aqui É... no nosso pomar, né? Todas as receitas que eu dou aí pra vocês, né? Da calagem O método de calagem, ó Foi feito nela também, né? Ela é... ela é o... A cobaia, né? Ela é o protótipo E a mão de Deus também tá ajudando, né? Porque aqui tá chovendo esses dias E aí você sabe que a chuva é diferenciada, né? Eu não sei se você já prestou atenção Mas a chuva, a água da chuva Ajuda mais a planta do que essa água que a gente agoa, né? Isso aí é óbvio Se você ainda não observou isso aí Ó, estaquinha Já tem vídeo, né? Falando de estaquinha Assiste aí pra você aprender É... A calagem, né? O método de calagem que eu desenvolvi na borda aqui Assiste lá Se você ainda não assistiu O vídeo da palominha lá No início que eu mostro a bicicleta E... e a palominha Assiste lá pra você aprender, né? Todo o processo Todo o processo que eu tô ensinando pra vocês aí Foi feito aqui na palominha, ó Agora no mês de abril Que é de três em três meses, né? Que a gente faz o nosso processo Lá dia cinco Ela vai tá com dois meses, né? Dia cinco de abril Ela vai tá com dois meses Aí eu vou refazer, né? Ela eu vou fazer antes Porque ela ainda é novinha, né? Vou manter... Vou manter o... O NPK dela com dois meses, né? Mas o ideal é três, né? Você pode fazer com três aí A cada três meses Você atualiza aí o seu NPK, né? Pra planta tá absorvendo Então vocês tão acompanhando aí, ó Vou afastar... Afastar a erva daninha, né? Ó, tem esse lixinho aí, ó Esse restinho de construção aí Mas eu já vou afastar também, ó Você vê que... A bacia, gente Não pode conter nada De erva daninha, viu? Se a bacia da sua planta aí... Se a bacia da sua planta aí Tiver erva daninha Arranca fora com a mão mesmo, né? Arranca pela raiz fora, viu? Não deixa a erva daninha, não, ó E na borda Pelo menos uns 35 centímetros Da borda da bacia, ó Mantenha a erva daninha afastada, tá? Depois eu vou fazer um vídeo Só falando sobre isso aí Tá, gente? Isso aí é um vídeo curtinho, ó Da atualização da palominha Olha como tá bonita Ó Tudo aquilo que eu falei pra vocês Lá no vídeo do NPK, ó Ó a folhinha como tá bem verdinha Isso aqui é sinal de quê? De nitrogênio, gente De potássio e de fósforo Ó a planta tá nutrida, né? Se a palominha não tivesse nutrida aqui Ela estaria bem amarelada, né? Você vê que essa folha aqui Ela é um verde mais claro Mas não é porque ela tá Precisando de nutriente É porque essa folha aqui Ela é mais nova, né? E a folhinha quando ela é mais novinha Ela vem no verdinho mais claro, né? Até nisso Deus pensou Quando criou, né? Os vegetais aí, ó Eu tava assistindo um vídeo aqui Esses dias sobre Nikola Tesla, né? Ele viu lá o padrão, né? O padrão das coisas, ó O desenho universal de Deus aí, ó Nas coisas, ó Tá vendo? Impressionante, né, gente? Ó, deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta também, né? Com respeito E compartilha lá Nos seus grupos do WhatsApp Viu, gente? Um abraço do seu amigo aqui Do Energia das Plantas E até os próximos Sem o S Vídeos!